Música 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 Gائie rakhirth mani naanye karbaan Gائie rakhirth mani naanye karbaan Música Transcrição e Legendas por QTSS Música 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 Oye barum que já está, então um ser quieto. Onde você está, ele vai sair para você. Onde você está, ou não. Onde você está, ele vai sair para você. Vete, vete 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 Música Kata uma e bacto bacto Jets jitou boho já Kata uma e bacto bacto Jets jitou boho já Música 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 Oye, vahú, que a gente atrapa, que a gente atrapa, que a gente atrapa. Como você não se apressa, que a gente atrapa, que a gente atrapa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.